Recentemente, um misterioso caso da Armênia Satekin Kazarian deixou o mundo inteiro intrigado. A moça da vila de Spandarian tem apenas 22 anos e anunciou ao mundo uma doença totalmente inusitada. Satekin chora cristal. E não é pouco não. Ao longo do dia, ela chega a chorar de 30 a 50 vezes o cristal. Apesar de bizarra, a condição existe e é causada por uma doença chamada cistinose. Era inclusive o que todos suspeitavam, que a jovem Armênia estivesse com essa rara doença. A moça chegou a ser entrevistada em programas de TV, revistas e jornais e ganhou notoriedade com mais um caso raro de lágrimas de cristal. Entretanto, após alguns médicos assistirem ao vídeo da moça em uma entrevista para a rede de TV NTV, seu caso começou a ser questionado. Embora exista condição médica que possa levar às chamadas lágrimas de cristal, os especialistas acham que Kazarian está sofrendo da síndrome de Murchausen, um tipo de transtorno mental que leva as pessoas a falsas doenças e traumas pessoais, geralmente como meio de obter a atenção de todos ao redor. A professora Ana Hovachemian, do Centro Oftalmológico Republicano da Armênia, afirmou que as lágrimas de cristal da moça eram provavelmente feitas de vidro, pois para grandes cristais se formarem naturalmente, levam vários meses, e não uma questão de horas, como supostamente ocorre com a jovem. A especialista em oftalmologia de Moscou, Dmitry Maychuk, disse que em teoria a formação dos tais cristais é possível, mas eles costumam ser menores do que o expelido por Kazarian, e mesmo pequenos, costumam causar lesões nos olhos. Kazarian e suas sogras, Zenfira Mikaelian, discordam dos médicos e dizem que as lágrimas de cristal são naturais. Até chamaram um especialista em cristais amigo da família, que testou arranhando um objeto de vidro com os cristais que saíram dos olhos da garota. Segundo ele, essa é a forma de se confirmar que o objeto que saiu do olho de Kazarian é de fato um cristal, o que foi comprovado em seu teste. Mas a equipe da rede de televisão RussenTV não se deu por satisfeita com o teste realizado a pedido da família, e levou alguns dos supostos cristais de Kazarian a gemologista Olga Radionova. Gemologia é a especialidade da geologia que estuda as propriedades das pedras preciosas, portanto essa é a pessoa certa para desvendar o mistério. Olga Radionova tirou a prova real daquilo que os médicos já suspeitavam. Aqueles objetos que Kazarian diz sair de seus olhos são vidros. A equipe de reportagem da TV russa ainda voltou para a vila onde mora a moça para entrevistar alguns conhecidos da família, para entender quando começou essa história do choro de cristal. Lá eles foram informados por vizinhos que os cristais foram vistos pela primeira vez, depois que o filho de 5 anos da jovem, chamado Vanik, quebrou um vaso de vidro. Muita coincidência, né? A cistinose, a doença real que de fato causa o choro de cristal, é uma condição metabólica causada por mutações genéticas e pode ser tratada por medicação. No entanto, esse tratamento não funcionou com Kazarian. Ela alegou ainda que sua condição piorou depois de tomar a medicação. O caso acabou se tornando mais sério do que imaginava a jovem. O vice-ministro da saúde da Armênia, Oganis Aritunian, disse que irá cuidar pessoalmente do caso, para entender o que está passando com a mulher e tomar as medidas cabíveis. No fim de tudo, o que todos precisam saber é se a moça de fato tem a chamada cistinose, ou se sua doença é mais de ordem psicológica, a conhecida síndrome de Munchausen. Bem, para a população e para a rede de TV e TV, não parece haver dúvidas sobre isso. Mas vamos ver o que vai acontecer com a jovem nos próximos capítulos. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro. Curtam e compartilhem esse e os outros vídeos do canal. E curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo. Um grande abraço a todos e até mais! Um grande abraço a todos e até mais!